Agora a gente vai fazer papo de arroba com o Nair Bello. Tá aí? Aê! Assim, assim, aqui é dinâmico. Oi, pessoal. Conta quem que tá aí com você. Ou se quiser começar conversando com o pessoal também. É, a Bia falou, não comecem sem mim, mas ela foi no banheiro e aí, tudo bem. Aí eu desobedeci. Pois é. Eu, primeiro, queria, já que elas aproveitaram, também vou fazer esse momento jabá. Lembrem-se de assistir toda terça-feira o Dose Tripla na Mix TV, o programa que eu faço junto com Marina Santelena e Paulo Miklos, que é também dos Titãs. Eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer também o prêmio de melhores da Twittosfera, que a Nair Bello participou no início desse ano como mulher mais bonita da internet e não ganhou. Então, eu roubei um desse aqui hoje. E como a Bia não tá aí, então, tudo bem, eu posso levar pra casa. Ah, que beleza. Muito bem. Hoje é o último dia e a gente vai continuar com o Papo de Arroba, que é esse momento em que a gente conversa com pessoas que ficaram muito famosas no Twitter e que na rua não são reconhecidas e que, muitas vezes, a mãe não tem a menor ideia de por que a pessoa gasta tanto tempo na internet. Então, hoje, pra completar essa turma maravilhosa, a gente vai receber Ronaldo Monfredo Borges Júnior. Vocês sabem quem é? Samara Seven Days. Pode entrar. Seja bem-vindo, pode sentar. Muito bem. E a próxima pessoa, também bastante conhecida aqui no Brasil e no exterior, ela que é um amálgama de muitas pessoas, Jorginho Cury, também conhecido como, e aí eu peço a ajuda de vocês para esse momento maravilhoso do YouPix, Lady Gaga de Ilhéu. O pessoal que tá falando na internet não sabe de nada, porque ele é duro, só com esse cidade, a cidade de Ilhéu, só o centro, só o paisagem. Vim a ver que é Planchon, só queria que fosse o pallo de vocês, que員 mora que em Ilhéu, vai no bairro, se você, se você, se você, se você, se você, se você me botar, se você me botar a boca, a boca, a boca, a boca, a boca no, 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 no dizer bom. Eu acho melhor o pão se meter na vida, na vida, na vida deles. Quem fala dos outros esquece da sua Quem senta na pele do corpo Não, não, não Se se queima Pelo amor de Deus, tira isso É isso, gente Por que você não veio vestida de Solange de Ilhaus? Por que você veio vestida de Lady Gaga? Tem que fazer a maquiagem, mas Solange é única Ela é única E você não é gago Quer forçar mais do que essa peruca E essa roupa de Bordesway O que vocês acham, gente? Vocês querem que ele gagueja a entrevista inteira? Pessoal, é muito bacana sempre, né? Tô sentindo, tô sentindo Vamos lá, vamos começar então a descobrir Quem são essas pessoas e por que elas são malucas Ronaldo, conta pra gente Quem é você, quantos anos você tem O que você faz da sua vida? Eu sou o Ronaldo Tenho 37 anos Vocês estão me escutando? Nossa, mas vocês estão tão surdos Vai Eu sou o Ronaldo, tenho 37 anos Sou publicitário E Que maravilha É isso E você é daqui de São Paulo mesmo? E desocupado, né? Ele tá um pouco nervoso, gente Ele tá um pouco nervoso Então uma salva de palmas Pra deixar ele mais tranquilo Não tem problema Você tá entre amigos Pode fazer xixi na calça Fica à vontade, tá? Muito bem Você tá olhando ali que eles estão falando Cid, viado, Cid, viado Cid, viado Ele não tá aqui, o não salve não está aqui Então não tem graça falar isso Chama algum de nós de viado Aí sim, gente! Muito bem Quem é você? Sou o Jorginho Eu tenho 23 anos Sou gerente de marketing De um site de compra coletiva E tenho Twitter faz uns dois anos Com a associação da Lady Gaga Com a Gaga de Nels Gente, vamos falar um pouquinho Mais perto do microfone, por favor Mais perto, né? Isso, boa Eu sou do Twitter Não sou de entrevista Desculpa, gente Desculpa A gente ensina É isso Há dois anos Estou nessa loucura do Twitter E fiquei famosa Ficou Fá, 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 famosa E aí você vem participando desses programas Tipo o nosso Que é o papo de arroba Falaram que tava na Rio Belo Aqui chegou o cara barbado De óculos É, mas olha só Eu ganhei o prêmio, ó Aqui, dá o meu prêmio, ó Vou roubar Viu, Bia? Oi Eu ganhei o prêmio Muito bem Vamos continuar Ela disse que eu ganhei Quando você criou E por que você criou Lady Gaga de Nels De onde vem isso? Lady Gaga Lady Gaga Aquela história de Pokerface Just Dance Papapaparazzi Todo mundo falava que ela era Gaga Lady Gaga E eu falei Ah, puta A Lady Gaga de Nels Lady Gaga de Nels Obrigado Pessoal não tem costume De pôr a boca no microfone, gente Por incrível que pareça Vamos lá Eu faço playback Eu tô acostumado com aquele outro Assim Ah, é É Da Sandy Da Sandy Da Britney Da Sandy Ronaldo Por que Samara Seven Days? O que que tava acontecendo Que você falou Vou criar um Twitter Desse personagem Falta do que fazer E Duas garrafas de vinho Não, eu queria Samara No fim de semana qualquer Tal Fiquei Tava bebendo e tudo mais E comecei a brincar com ela No começo ela Era bem parecida Com o personagem No filme Ela era mais vinculada Ao personagem Depois passou pro humor Começou a comentar Cultura pop E tudo mais Então Interação com o público Mas basicamente A questão de Comentário de novela Jogo, futebol Boxer Ela comenta O que tiver passando Ela comenta Política E Basicamente Também muita Interação com o público Que na questão De fim de semana Já todo mundo na internet A galera que fica E tá vazio o Twitter Geralmente faz uma madrugada Animada Vê quem tá online Arranja namoro Faz qualquer coisa Olha, você arranja namoro Então Só eu que não sei O porquê de Seven Days Oi? Só eu que não sei O porquê de Samara Seven Days Não, eu acho que as pessoas Não sabem Por que Samara Seven Days? Porque é um filme de terror, né? É, é um filme de terror E você tá com medo De estar aqui no palco Do filme de terror Você devia se cagar em casa, né? Não, eu tô aqui, ó Uma pessoa tremenda Mas por que do Seven Days? Por que do Seven Days? É Samara Morgan Que é a Samara do filme Do chamado E que ela liga pras pessoas E dá sete dias de vida Ah Burra Mas é E a Samara, na verdade Era sete dias No começo era Como era questão de Seguidor no Twitter Então eu comecei a seguir Todo mundo Mas não tinha um amigo seu E por isso que você resolveu Chamar de Samara? Não tinha um amigo meu Um amigo meu Que foi passar um tempo Na casa de um amigo De apartamento Com outro amigo E ele ficou Tipo, se alojou por lá E era uma figura insuportável E... Ele deve estar vendo isso Então vamos falar pra ele Você é insuportável E a gente vai ligar pra você Daqui a pouco Você tem sete dias Muito bem Não, não E a gente Qualquer lugar que a gente Ia pra festa Com amigos Alguma coisa assim E ele aparecia por lá Ele sempre aparecia Era um ser Eu comecei a apelidar A apelidei ele de Samara Que ele vinha seguindo Todo mundo Aí a gente apresentou Pra alguns amigos nossos Ele começou a fazer Amizade com eles Então era uma figura Mais ou menos assim Não, isso é bastante comum Na social media Vocês conhecem O alpinista social media? Que é aquela pessoa Que quer ser amigo De todo mundo Que tem mais de dez Seguidores no Twitter Era basicamente isso É basicamente isso E as pessoas que você seguia Morriam depois de seven days? Eu vou te passar uma lista Não O engraçado assim No começo As pessoas Tinham medo de seguir a Samara Não liam os tweets Que tinha e tal Muita gente começou a seguir Quando começou a ler A parte de humor Da questão de humor E assim Começou A Samara começou a aparecer Com alguns RTs Do Melhores Frases E aí começou Vieram seguidores maiores E tal E foi crescendo Nesse sentido Mas assim O foco do humor Foi sempre Foi sempre grande Então Basicamente foi por aí Mas eu segui No começo Eu segui aleatoriamente Comecei a ver quem é Do Acre Ao Rio Grande do Sul E comecei Em 2009 ainda Só que a gente começou Basicamente junto É Começamos É verdade Bom A gente tem a Lady Gaga de Léus Que foi essa junção Desses dois personagens Como você comentou A Solange A Gaga de Léus Com a Lady Gaga Lá de fora E sobre o que você fala Qual é o posicionamento Já que a gente tem Muitos marqueteiros aqui Qual é o posicionamento Da Lady Gaga de Léus Na verdade A gente não tinha um critério Para fazer o humor No Twitter Pegava acontecimentos Do cotidiano E colocava lá O pessoal começou A achar engraçado Eu fazia sempre gaguejando E fazia piada Com a própria letra Mas é isso Então A piada é gaguejar Na verdade Na verdade Na verdade a piada A gaguejada Era um complemento Mas a piada do coco cotidiano É que o pessoal Achava engraçado Estava andando na rua Vinha uma mulher De vestido rosa Chegava Fazia uma piada Com a Geise Pronto A pessoa achava engraçado Entendi Nasceu disso E das músicas O humor refinado Mesmo Na verdade Acho que é O inesperado Eu estou te perguntando Isso porque você Me comentou Ali nos bastidores Quando você estava Sem peruca Acharam Meu Deus do céu Não sei o que é pior E aí você fala Vou entrevistar Uma pessoa bacana Aí aparece ele Aí você faz o que Sei lá Sei lá Doente Muito bem Você tinha me comentado Que tinha muita coisa tosca Que você fazia Muita coisa tosca No Twitter E que o pessoal Gostava bastante Eu acho que quanto mais tosco Melhor no Twitter Quanto mais tosco Melhor Meu Uma imagem Da Gaga De Leos Baiana Com o corpo Da Lady Gaga E hoje você tem quantos Seguidores? 45 mil Sem script Não, sem script Não, mas é importante Perguntar, né gente? Não, claro que não Sem script E quanto mais tosco Melhor Eu acho Vocês não acham? Então, eu queria que você comentasse isso pra gente Essa questão Do quanto mais tosco Melhor Vou perguntar pra você Que tá um pouco mais tempo No Twitter Você acha que ela é mais nova No Twitter? Você acha que o Twitter E eu vou usar uma palavra Que muita gente odeia Se orcutizou Com esse Quanto mais tosco Melhor Eu não concordo Com esse ponto Assim, eu acho que sim A Samara Embora ela use O foco no humor Falando de celebridade De fofoca Sexo Qualquer Nessa linha Tentar fazer uma piada Um pouquinho mais inteligente Dificilmente eu consigo Mas Às vezes Às vezes Mas assim Tem muita coxiqueira na internet Óbvio E no Twitter Lógico que deveria ter Mas Eu prefiro mais o humor Numa linha um pouco mais Elaborada Tem muito perfil bom no Twitter De humor Que não é o meu caso Mas Porque assim É minha brincadeira Eu brinco com a Samara Fico brincando Eu mudo de avatar Os avatares dela Cada semana tá um tema O que aconteceu Eu mudo E comento realmente qualquer coisa E as pessoas me mandam Algumas notícias bizarras Sei lá Alguém Às vezes são notícias fakes Que acabam circulando sério Que chegam nos jornais Saem dos blogs Vão para os jornais Com a história Da mulher que pegou O marido O marido que era pastor Com o cunhado na cama E cortou o pinto dos dois Eu não tô entendendo nada Do que você tá falando Como assim? Você começou Não cortou o pinto dos dois Eu fiquei tão triste Bom Eu queria perguntar pra vocês Rapidamente Eu acho que esse é um ponto interessante Quando a gente tá falando De dois personagens Que são baseados em Bom, em uma cantora americana E também num filme americano Essa questão do Quanto mais tosco melhor Quem concorda levanta a mão Quem acha legal Quem realmente se diverte Fala Puta, eu amo tosqueira Me divirto pra caramba Quanto mais tosco melhor Eu adoro não salvo Quem? O outro lado Quem fala Não, não Gente Tosco não é pra mim Eu sou uma pessoa Super elaborada Refinada Requintada Não dá oi pra mim Que eu não enxergo De longe Eu sou uma senhora Velha de 80 anos Quem? Então nós temos Um, dois, três Requintados na plateia Não é o caso De se colocar Nesse grau De requintado Alguma coisa assim É somente Tem muita coisa tosca Que eu rio Gosto Acho interessante Mas assim O humor que eu gosto Que me diverte É uma outra área Mas assim Mas o Twitter é tão democrático Que você pode seguir Dez tosqueiras Dez notícias Dez pessoas que você gosta Seus amigos E tudo bem Você lê o que você quer E acho que cada Do momento do dia Você tem Sei lá Cabe alguma coisa O tosco Não cabe no momento do dia Eu acho que Eu sigo o Catupiry Eu acho que Então já é E é uma figura Que passa o dia todo Postando só tosqueira Então E eu me divirto E eu rio Tem umas coisas absurdas Tipo É também um foco interessante Dessa questão de Mas não é A minha preferência Uma das coisas que Na verdade Aproxima o perfil De vocês dois também É o fato de que Vocês são muito Briguentos no Twitter Né? Um pouco Eu sou mesmo Você arranjou muita briga Não, mas é briga Só para dar risada É briga que eu arranjo Para divertir a galera Porque eu dou RT Na pessoa que está xingando Ou está falando alguma coisa Eu dou RT Respondo Da forma mais engraçada É para divertir Não é para arranjar encrenca E ir Ah, seu Sei que lá Eu morro de rir Quando eu dou retweet em briga É porque eu estou morrendo de rir E você, Ronaldo Não Como eu mexo com muitas Polêmica De política A questão de sexualidade E tudo mais Então dá problema Alguém vem com Religião Quando eu faço uma piada Às vezes você erra a mão mesmo Como eu não tenho um pouco O limite Às vezes Eu fico me policiando Às vezes Porque eu já dei umas erradas feias E O problema maior é esse Às vezes você ultrapola Extrapola Na brincadeira do humor Você pega uma piada Você tira a saúde de alguém Ou então Alguém que é amigo de um famoso Está te seguindo Essa é a pior parte Então a pessoa vem e diz Por que você está fazendo isso Falando dela Você tem que discutir sobre isso Então eu evito confusão Às vezes Só que assim A Samara tem os surtos dela também Geralmente por um acaso Às vezes quando tem uma garrafa de vodka em casa Uma garrafa de vinho perdida E Acabo Descontando todo O estresse Da semana que rolou De gente enxerga Porque o povo fica trolando Enche o saco É uma boa estratégia Para ganhar seguidores O povo gosta de briga? O povo gosta de briga? Vocês acompanham Quando tem alguém brigando com o famoso Normalmente vocês ficam curiosos para ver? Não Boa parte das pessoas está dizendo que sim Não, mas toda vez que tem uma briga Os seguidores de quem está brigando aumentam Nem que seja por um dia Só naquele momento Eu vou assim Como eu acompanho A Samara é uma fofoqueira profissional do Twitter Então tipo Eu acompanho o que está rolando Às vezes eu nem estou comentando sobre Mas eu estou vendo A Samara sai de 6 mil e poucas pessoas Então tem conteúdo Tem de tudo Tem Fiz listas de notícias principais Notícias de celebridade Gente que cuida muita fofoca Coisas de notícias de primeira mão Então isso é muito interessante A questão também do foco da notícia chegou Mundo pop em geral Então mas Quando tem briga Quando você avisa E a própria Nair Velo Adora avisar que alguém está brigando Então todo mundo corre para ver a briga E segue os dois Não sei se segura Mas pelo menos vai atrás Quem nunca viu a briga da Catilene com a Cleitiane? Quem nunca viu? Não? É divertidíssimo É muito legal Eu gosto Não, não Tipo Não, eles fizeram uma coisa bacana Mas ali é interessante Porque são É a travesti brigando com a crente Então É E é divertido Porque assim Na vida real Isso é que é legal E eles fizeram bem Tipo Quem conhece Viraram amigos e tudo mais Porque assim É uma briga que tem sentido A A Dos dois Mas tem umas brigas que inventam ali Que você vê que é fake É aquela brincadeirinha Somente para ganhar seguidores Inventam polêmica também Tem essa questão Gente que surta de vez em quando por lá Não vou dizer que eu não Assim Ultimamente a Samara não tem surtado muito Porque como eu entrei em dieta Há dois meses eu estou sem beber Então Você quer furar o olho de quem, Bia? É verdade Até ontem Até ontem Eu vi ontem Você tomando todas Até ontem Que eu saí um pouco legal da casa da Bia Isso é verdade Torta É Eu gostaria de saber de vocês Na verdade eu podia perguntar para a plateia rapidamente Quem já fez em algum momento Um perfil fake Ou um personagem Ou alguma coisa que não era o próprio nome Nourkut também, hein? Mussum Alive Está na primeira fila Salve Levantando a mão Muito bem Então a gente tem bastante gente Eu acho que quase Um quinto da plateia levantou a mão Quantos ainda estão fazendo esse perfil? Está bem pouco Muito menos Muito menos É Se vocês pudessem dar uma dica para as pessoas Para dar certo O que vocês acham que o perfil de vocês Por que vocês acham que o perfil de vocês Fake deu certo? Acho que você acreditar também no fake Você Acho que você tem que fazer para você No começo eu fazia muito para eu me divertir Depois é claro que você Você acaba falando o que as pessoas querem ouvir Ou Whatever E eu acho que no começo você tem que ser você Você tem que ser criativo Você tem que falar coisa que ninguém fala E muita coisa que eu falava no começo Eu comecei a falar Opa, não é legal Mas a pessoa gostava Então Você se veste assim no dia a dia? Vamos falar sobre isso I'm born this way Ah, entendi Antes de me perguntar Eu não existo de Samara não Você também se veste assim no dia a dia? É, mais ou menos Quase Mas assim A pessoa já Você me corta Fala alguma coisa que você queira Não sei Fala um telefone A questão é que eu faço a mesma ideia De dar certo ou não dar certo Porque assim A Samara nasceu para passar um mês E desaparecer Era para ver uma brincadeira rápida E a coisa foi para onde foi Já teletei a conta dela Já tentei sair do TV várias vezes Vamos lá Vamos para um assunto tenso Um assunto bem Qual é a palavra mesmo? Mamilos Um assunto mamilos E um assunto que está em voga Tira a mão do seu peito, menino Pelo amor de Deus Agora eu venho de óculos Eu não quero ver isso Pelo amor de Deus Muito bem A gente está A gente teve essa discussão da união homoafetiva Há pouquíssimo tempo E isso no Twitter explodiu De uma forma Bem grande Uma forma bem Eu estou completamente retardado hoje Mas é porque eu não almocei, gente Então vocês Deem um Mamilos Muito bem Eu queria saber uma coisa de vocês Todo A gente Teve um monte de gente aqui que levantou a mão E pelo que eu enxerguei Eu acho que muitas Muitas dessas pessoas que levantaram a mão Gostariam de fazer uma união homoafetiva Dessas que criaram Fakes Como assim? Mussum? Mussum, né? Mussum, vem aqui Conversa com a gente um pouco Já que você está aqui Salva de palmas para o Mussum 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 Aqui, aqui Fala Você é bicha, Mussum? Não E eu sei que não é Então por isso que eu posso perguntar, gente Mas nesse mundo dos Dos fakes de Twitter Tem muita defesa dessa questão Das pessoas serem o que quiserem ser De poderem brincar com personagens De poder brincar com homem, com mulher Isso é muito forte, não é? Sim, sim, tem muito Eu acho Eu tenho uma teoria Que todo homem que tem o perfil fake de uma mulher É gay Pelo menos até hoje Todos os que eu encontrei são Não sei se são Muito bem Que pulseirinha? Olha a cor É rosa, quer dizer Bicha Muito bem Obrigado, Mussum Era só isso que eu queria Estourou minha pulseirinha do sexo A pulseirinha do sexo Você sabe, né? Essa história Bom, a questão que eu queria conversar com vocês A respeito disso é o seguinte Tem muito preconceito no Twitter? É um lugar em que o preconceito é maior? Menor? Ou simplesmente é um lugar Onde as pessoas discutem mais os temas polêmicos? Eu acho que é onde discutem mais Eu acho que é a mesma coisa que aqui fora Só que muita gente se mostra Bota um pouco mais para fora Para que se esconde ali Então, como eu mexo nessa questão de homofobia e tudo mais A Samara mexe muito com Sempre que tem alguma coisa Ela está envolvida E as discussões são muito complicadas Porque assim Os seguidores da Samara Tem de evangélico Umbanda Tem tudo Tem católico e tal E Gente muito liberal Gente muito conservadora Está tocando o telefone Eu acho que alguém tem sete dias A partir de agora Muito bem E tem muita gente conservadora Então, às vezes, quando você comenta Começa a discutir E no Twitter não dá para discutir muito Você começa a discutir Você tem 140 caracteres para tentar Falar sobre um tema Que você não consegue falar nem em blog direito E essa é uma questão importante Por exemplo, você vem do Pará E mora aqui em São Paulo Essa questão para você já foi um tema polêmico? De ser de outro estado Do norte Do norte Vocês viram, gente? Que beleza Que bom, né? Eu digo isso para eu Por exemplo, eu sou do Rio E eu morei em São Paulo a minha vida inteira E é um ponto muito importante para mim Isso eu realmente já sofri bastante preconceito Aqui em São Paulo Por causa disso Eu não tive problema em São Paulo, não Na verdade, eu vim para fazer faculdade Fim publicidade Na ECA E o povo sempre pergunta O que é que você veio fazer? Você veio do Marajó Eu nasci no Marajó, na verdade Na realidade, no Marajó Você veio de lá para vir para São Paulo Fazer o quê? Eu digo Passa um ano morando lá Para você ver que é uma maravilha Para férias é uma delícia Mas não dá, gente É lindo Amo de paixão Mas eu gosto da confusão de São Paulo Do movimento, do barulho Da zona toda Mas eu não tive preconceito diretamente, não Sobre a questão de ser humano Por se vestir assim Por ser meio travesti Mentira, ele não é travesti, gente Eu acho que o... Eu acho que o Twitter não... Eu nunca sofri preconceito no Twitter Acho que mais na vida real Do que no Twitter em si Eu acho que é um lugar mais para discutir E nunca passei por um momento constrangedor no Twitter Não sei a partir de agora Mas vamos ver Eu queria perguntar para você Que você tem uma história bacana para contar para a gente De quando a sua família descobriu o seu Twitter Conta para o pessoal Não, não foi uma situação nada agradável Eu fui convidado para o Teleton E... Tentei me esconder o máximo possível das câmeras para o canto Mas a minha plaquinha estava bem na frente Colocada no primeiro a entrar E o Celso Portioli fez o favor de falar Tentar conversar com os blogueiros E foi justamente falar comigo E eu já estava tremendo Estou aqui E odeio Tipo, não é meu palco Para mim é uma coisa complicadíssima E... Ele... E tinha um aniversário em família Estava todo mundo em casa Nesse aniversário E não sei por que Estava no SBT Aí... E ainda teve a cena Que ele perguntou Mas você é Ronaldo Ou é Samara Aí eu com aquela cara A pessoa já... Reduzindo Já não sou alto Né E eu já tinha meio metro naquela cadeira Porque cada vez que ele falava Eu diminuía menos ainda Mais ainda E a Hebe ficava piscando Com dois quilos de sombra Nos olhos Na minha frente Assim E eu ouço a voz do Silvio Santos E eu entrei em pânico Numa situação E o tweet começava a subir aquelas coisas Que nem o que estava acontecendo aqui Nossa, olha Ele é gordo Ele é feio Ele não tem pescoço Ele não sei o que Não sei o que Então, tipo Essa questão Tipo Como eu já convivi muito Com essa história A questão gay É a menor de todas Então Eu até relaxei Hoje relaxa Tipo A gente finge que eu não estou ouvindo Você dá na rua Eu estava falando da história da dieta Eu perdi 24 quilos E eu estava bem Perdeu 24 quilos Com cogumelo do sol Gente Cogumelo do sol Cogumelo do sol Queria pedir Estamos vendendo aqui fora Obrigado Então Aí a pessoa Além de tudo A pessoa está obesa Não tem pescoço Piora Não tem pescoço É gay É do norte Está fodido Mesmo Mas assim Eu relaxei sobre isso Sabia Já havia algumas piadinhas Aqui passando Para mim é comum Eu sei sair de casa Sei o que vai acontecer Então relaxa E a Samara Para mim é uma brincadeira legal Porque eu posso Eu faço com a Samara O que eu faço Com os meus amigos Quando eu relaxo Porque assim Eu sou muito tímido Ah vá E mal humorado também O pessoal do trabalho Eu não sei se tem alguém aqui Sabe muito bem Põe a peruca nele um pouco também Porque de repente melhora Não No horário comercial Eu sou mal humorado Mas assim E essa foi a história do Teleton Essa foi a história do Teleton E estava todo mundo no aniversário E viram a pessoa lá Olha quem é Aí todo mundo para o aniversário Fica olhando para a TV Aí a minha filha Tem uma filha Minha filha tem 18 anos E ela criou uma conta no Twitter Para seguir a Samara Porque no governo Poucos amigos meus Sabiam que eu tinha O que eu fiz da Samara Até que não deu Para responder mais Aí tipo Mas foi o Teleton Foi a cena traumática Sua família sabe do seu perfil também Sabe Porque é meio estranho Quando a família Começa a seguir você Nas redes sociais Sabe quando sua mãe Pede autorização no Facebook Sabe aquele bloque Você bloqueou sua mãe no Facebook Você bloqueou sua mãe no Facebook No Twitter sim Vai Você bloqueou sua mãe no Twitter mesmo Bloqueei Alguém já bloqueou a mãe em alguma rede social Nossa o cara levantou a mão com uma alegria Com uma alegria Aquela vaca Aquela vaca Está bem Está bem né Tudo bem Acontece Bastante gente bloqueou a mãe aqui né Cara quem bloqueia a mãe vai para o inferno Eu só quero dizer isso Vai para o inferno Vai para o inferno Depois disso eu gostaria de fazer perguntas para a plateia Alguém tem perguntas para os nossos queridos? Eu estou vendo várias perguntas Calma um pouco Eu queria mostrar um negócio para vocês antes Porque hoje A noite a gente tem um nosso querido aqui Amigo está concorrendo ao Melhores da Twittersfera Por que que é que você está concorrendo? Avatar do ano Avatar do ano Então Eu estou esperando a Bia Ah Vai Não eu não sei imitar o Silvio Santos Muito bem Como é que funciona? Você muda sempre o avatar? Luz 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 para o pessoal É Depende Eu mudo para algum fato Aniversário de alguém Aconteceu uma polêmica Está rolando um evento Qualquer coisa Aí eu fiz vários Tem do dia do rock Tem aquela do Van Gogh Que foi do que ali Foi do dia que cortaram a orelha do Teve aquela Que os dois O pai estava abraçado com o filho E foram agredidos Lembra? Ah, sei E deceparam a orelha Alguém mordeu a orelha do cara Porque acharam que ele era gay E ele não era Tem a Valéria Tem o Harry Potter Tem a Xuxa Tem o Itamar quando morreu Tem a Essa capa da Playboy Da Miriam Hills O dia que ela falou Daquela confusão Pode ir subindo um pouco Pode ir subindo um pouco Olha o Neymar Eleninha Reutmann Tudo bem? Bacana, né, gente? Vamos aplaudir Vamos torcer Que beleza Olha a Renata A gente pode deixar aqui atrás Tem a Bia Bons drinks Olha a Bia Granja ali, gente Tem a Lua do Nevaque Tem o Mamilos Tem a A Betânia No dia da confusão Do blog da Betânia Tem a Shakira A Simone O CD de Natal Tem a Papai de Belém Odete Reutmann M. Winehouse Bruna Sufechinha lá em cima Vai ou não vai ganhar, gente? Enfim Muito bem A gente conversou um pouco Sobre as polêmicas Na TV dele Você também teve algumas polêmicas Com os programas de TV Não é mesmo? Então, depois do Twitter Começou a surgir Apareceu no Show do Tom Que a Gaga de Leos É contratada do Show do Tom E botaram a Gaga de Leos De Lady Gaga de Leos Eu falei Pô, a ideia é minha Mas aí chamaram a Solange mesmo Para fazer o papel de Lady Gaga Porque ela é contratada Aí, poxa Vamos associar Botou a peruca na Solange E botou ela para dançar É, ô Uma ideia Tudo bem Passou Aí foi no pânico Botaram uma Botaram a mulher De gaguejando E isso E foi Colocou ela lá para gaguejar E com a peruca da Lady Gaga Ô, uma ideia de novo? Como assim? Eu até mandei um e-mail Lá para a redatora E falei Ô O que ela respondeu? É, mas era meio óbvio Essa transformação Da Solange Com a Lady Gaga Depois que eu fiz Ficou óbvio, né? Mas beleza Aí foi essa O impasse Mas aí ficou puto, né? Essa questão de propriedade intelectual Para fake É muito difícil, né? Como é que você vai dizer também Que é seu personagem? É um pouco complicado, né? No meu caso, assim A coisa Como a Samara hoje Não tem nada a ver Com a Samara do filme Tipo Mudou completamente o foco O foco é Poderia ser qualquer outra coisa Tanto é que Eu acho Como personagem Acho que o pior personagem Que tem no Twitter A Samara Porque, tipo Ela não segue uma linha Por causa de ela estar Tanto é que o avatar Ela vai mudando Vai surtando E assim vai E a polêmica sempre O que pega mais É que eu pego pesado Às vezes Em alguns assuntos Então Fica aquela história Você só fala Porque você está escondido Atrás de um avatar Foi quando eu comecei A mostrar meu perfil Oficial Meu real E aí começou Aí vem o outro Surtado Você não é mulher? Então Bom, né? Bom Quer dizer Tudo bem E teve gente Que ficou muito revoltada Tinha gente Que se sentia enganada Porque disse Não, só faltava você Achar que ela estava morta Tweetando também Eu já passei por isso Então Então é complicado E as pessoas Elas ficam agressivas Com qualquer coisa E a questão Dos homens por trás Opa A frase não ficou boa A questão dos homens por trás As pessoas ficam agressivas A gente está voltando No No sexo No tema de sexo Que foi o último Das meninas Bom Me conta uma coisa Mudou muito a sua vida Depois do Twitter? Só porque agora Eu passo Doze horas Por dia Na internet A mais Celular É iPad É computador É trabalho Não Não Mas de trabalho Não mudou nada Na verdade Quando eu criei a Greg de Leos Foi para matar trabalho Porque eu não tinha Muita coisa para fazer Na agência que eu trabalhava Quem usa o Twitter Para matar trabalho aqui? Eu já fiz essa pergunta E todo mundo respondeu Eu estou no trabalho Tweetando com você E mata mesmo Olha que legal Olha A Caminha e Alex Falou Esse cara não tem pescoço Cara que demais É um gênio Mas eu gostaria de dizer Para você Que escreveu isso Que você é um gênio Está de parabéns E você ganhou O troféu tosco Do comentário Porque realmente A gente acabou de falar sobre isso As pessoas realmente Elas se mostram Nessas horas Sabe aquela coisa Que ele falou Que a pessoa só fala Porque ela está por trás do avatar Só por trás do avatar É que ela fala Então vamos fazer um avatar Quem quer levantar E xingar alguém? A gente deixa Alguém quer levantar E xingar? Falar que é feio Falar que é bobo Fala Fala Espera aí Espera o microfone Mas vai com vontade Porque a gente está abrindo Essa possibilidade Mas quando for palavrão Você fala Pi, pi, pi É, nada de baixo calão Nada de baixo escalão Vamos lá Oi É uma coisa que me incomoda Para pi É a Daniela Albuquerque Apresentando um programa De plástica Com aquele nariz dela Aquilo me deixa puto Desculpa, pi da vida Muito bem Salva de palmas Ele xingou muito no Twitter Alguém mais Quer mostrar a cara E xingar alguém? É isso Vocês são muito educados Na vida real A todo mundo de parabéns Você ataca de DJ? De vez em quando? Cadê o Caio? Cadê o Caio? Caio? Tem algum Caio? Enfim, quem é Caio? Já foi Caio, te odeia Não está vendo Sua entrevista Estava ali Estava ali Me chamaram para ser DJ Eu fui numa festa Não sabia nem tocar Mas eu não sei tocar Ele não precisa saber tocar Só ninguém que ataca Mas não precisa saber tocar É a Clara Que agora que acabou de sair Também estava na festa Eu falei Ixi, meu Toquei e foi Quem nunca atacou de DJ Que atire a primeira pedra Já me convidaram Você disse não Você falou não Você conseguiu ter força Para dizer não Não Porque toda subcelebridade Em algum momento Ataca de DJ Começa que eu nem gosto De bancar subcelebridade Alguma coisa do tipo Estou ouvindo uma voz Dá o microfone para ela Não é minha praia Às vezes eu surto mesmo Quando Um dos momentos Que eu deletei A conta da Samara Foi justamente por isso Que as pessoas Piram Elas começam a te tratar De uma forma diferente Acham que você é Alguma coisa Alguém famoso Gente, eu não sou Ivete Sangalo Eu não sou Alguém que manda beijo Para mim Eu digo Sabe, eu sou um imbecil Qualquer Como todo mundo Palmas, gente Eu acho que Eu acho que isso é um fake mesmo Entendeu Então, as pessoas Eu acho que elas piram um pouco E o problema É que a gente acaba Acreditando O problema todo é isso Quando eu vi Que eu estava Embarcando Na história Diga assim Não, deu Então Eu acho que A grande confusão É essa E principalmente Com a questão do fake Porque quando é você mesmo É você É um personagem Ainda mais quando você É uma outra Atrás de outra Personagidade E complica mais ainda A tua cabeça Porque no caso Ainda é feminino Então vira uma zona só Eu faço terapia Eu faço terapia por isso Eu estou precisando Sério Te dou o telefone Depois Qual é a pergunta? Conversa Fala alguma coisa Não sei Quando você comprou Essa peruca? Na festa Que foi o produtor Que deu Usa a peruca Ah, foi essa pessoa Que sumiu Que te deu Você ainda confia nele Usa a peruca Que vai ficar legal Eu usei a peruca Passou na cabeça De todo mundo Está meio nojento Mas estou usando também Todo mundo lá fora Vai pedir para tirar foto Com essa peruca É isso que eu tenho a te dizer A menina queria gritar alguma coisa Não, desistiu 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 Bom, então na verdade A gente tem uma surpresa para vocês E é uma surpresa para você também Como assim? Olha que maravilha Olha ela falando ali Prêmio extra Não tem prêmio de nada Agora a gente vai pedir Na verdade Para a Lady Gaga de Léus Fazer uma performance Para a gente, né? Ganha um cupcake Vou tirar a roupa Ninguém vai gostar O que eu vou fazer? Não, não Não, né? Claro que não Não, põe a peruca, né? Vamos lá Everybody canta O palco é seu Vamos lá Porra, que demora, velho Está bonito Está lindo Está de parabéns Calma Você tem que torcer Para a música aparecer Não, não Parece que vai tocar Uma música eventualmente Mas é assim mesmo E todas as danças, é isso? Todas as danças Eu gostaria que vocês levantassem Né, gente? Todo mundo levanta Todo mundo levanta Vamos lá, gente Tipo, gente Todo mundo levanta Vamos lá Olha e faz Olha e faz Olha e faz Vamos lá Está ótimo Não, não foi ensaiado Quem quer subir aqui dançar? Uh Queria agradecer a presença do Ronaldo O Samara E queria agradecer a presença do Jorginho Vulgo Lady Gaga de Léo Vocês querem dar o telefone de contato Para eventos Melhor não, né? Para DJ Melhor não, né? É isso, né? É isso, gente Muito obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto